Se ela ligar outra vez, diga que eu não me sou, Tive que uma história qualquer, diga que arrumei outro amor. Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí, Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu não me sou. Eu quero falar com ela, entre eu e ela, essa tudo vai acabar. O nosso sonho passou, aquela história de amor, do teu mundo passado.